Quando toque esse swing é pra ninguém ficar parado Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal Eu sou o Edu e hoje eu vou ensinar pra vocês a música Fazer Bebê com o Nelson Nascimento Tá ok? Mas antes já deixa um like aí, já dê um joinha e se inscreva no meu canal Tá ok? E vamos pra introdução Eu vou passar a mão direita primeiro, aí depois eu passo a mão esquerda Tá ok? A mão direita vai ser isso daqui Tá ok? Ré, 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 mi bemol, ré, mi bemol, ré Continuando Dó, 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 lá, dó Continuando Dó, 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 mi bemol, ré, mi bemol, ré, 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 mi bemol, ré Tá ok? Continuando Agora eu vou fazer inteiro bem lento Na verdade essa música aqui, ó, ela só tem dois acordos Tá? Sol menor E fá maior Tá ok? A música toda vai ser isso, ó Sol menor Fá maior Sol menor Fá maior E quando toque esse swing é pra ninguém ficar parado Fá maior Fá maior Quero ver se aprender esse novo swingado Sol menor E quando toque esse swing é pra ninguém ficar parado Fá maior Quero ver se aprender esse novo swingado Sol menor Tá? A música toda é isso, o sol muda a letra Tá? A música toda é isso, sol menor e fá maior É na batida do fandango, é na dança do vaneirão Fá maior Com o Nelson Nascimento que balança a multidão Sol menor É na batida do fandango, é na dança do vaneirão Fá maior Com o Nelson Nascimento que balança a multidão Quer beber, sol menor Vamos fazer beber agora Quer beber, fá maior Vamos fazer beber agora Quer beber, sol menor Vamos fazer beber agora Fá maior Nos braços dessa morena pra fazer Não tem hora, sol menor Quer beber Tá? A música toda vai ser isso, sol menor e fá maior Do começo ao fim Tanto na introdução como na parte cantada Nesse tempo aqui, ó Um, dois, um, dois, mudou 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 Sol menor Tá? Um, dois, mudou Fá maior Um, dois, mudou Sol menor Um, dois, fá maior Tá? A música toda é isso, ó E quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver se é prender E quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado Sol menor Mudou Fá maior Mudou Aí, no solo Tá? O tempo todo isso e no solo também, ó Ó Tá? Um, dois Um, dois, mudou Um, dois Um, dois, mudou Tá ok? E a música toda Esses dois acordes aqui Sol menor E fá maior Tá? É só isso Tá ok, pessoal? Ah Ó Esse ritmo aqui que eu tô usando É do Rasta Chinela Tá ok? Porém, qualquer ritmo de pisadinha Do próprio Nelson Nascimento Ou qualquer ritmo de shot É Ritmo do Rasta Chinela Bond do Forró Desde que seja Dois por quatro Que seja esse tempo aqui, ó Tá, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Qualquer ritmo que seja Dois por quatro Ele vai casar Ah, e o beat dela Que eu tô usando É oitenta e nove Oitenta e nove BPM Tá ok? Oitenta e nove batidas por minuto Tá ok? E a mão direita aqui, ó Esse timbre aqui, ó Eu tô usando um sax Porém, ó Não é o timbre original Da música Porém, ó Qualquer timbre que vocês quiserem usar Na verdade não existe esse negócio Ah, qual timbre que eu uso? Né? Sax Pode ser qualquer sax Pode ser uma sanfona Pode ser um acordeon Que vai casar O importante Não é nem tanto o timbre É lógico Se você usar o timbre mais parecido Fica bacana Mas qualquer timbre serve O mais importante É a execução É executar as notas certas No tempo certo Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha aí Deixa um like E se inscrevam no meu canal E até uma próxima videoaula E bons estudos!